Fala família, hoje é um dia meio tenso, porque eu tô aqui cedinho, combinei com minha sogra o que é que vai acontecer hoje? No vídeo de sábado, o final do vídeo, eu disse que eu iria voltar lá no vovô, mas não consegui voltar, que eu nunca vi o velho nessa situação que ele ficou pelo ar, ficou muito puto, quebrou banco, se estressou, olha o que aconteceu, eu deixei o vovô ontem o domingão em off, nem vim aqui, mas ele me mandou os áudios ontem, pesado já, vou mostrar aqui pra vocês o áudio que o vovô me mandou Mané, mané, ô filho de rapariga, cadê tu, hein, porra? Vem cá falar com eu, cabra safado, traçoeiro do cão, cabra safado, ladrão, filho de rapariga vem aqui pra falar com tu, cabra safado, traidor da porra, tu é nojento safado, rapaz, o que tu fizesse comigo tu vai pagar, cabra safado Olha, cabra safado, eu vou quebrar teu dente de um urro que eu vou dar, vice cabra safado, tu pode se socar de baixo tá saindo da tua mãe que eu acho tu, eu vou te contar, cabra safado, olha, tu é um traidor safado, um cabra safado foi tu que fiz essa cruzeta todinha, papapapaluara, ficar com aquele mundo filho de rapariga, vice, tu vai ver o que eu vou fazer com tu, cabra safado Pronto, então o que é que vai acontecer? A saga Luara encerrou mas, meu irmão, milhões, eu posso dizer a você que milhões não, mas milhares de comentários sobre essa resenha da música de Luara que foi sucesso, minha sogra é amiga de Luara meu irmão, ainda tem um caldinho aí, o que é que vai acontecer? eu sou responsável pelos pagamentos das contas aqui do vovô de casa por exemplo, um documento, uma conta de luz, de água, plano de saúde eu vou fazer os pagamentos do vovô aqui na lotérica do centro então eu não posso ficar de fora, eu tenho que aparecer mas vai rolar umas paradas aqui vocês vão entender o que vai acontecer se liga no vídeo de hoje vai ter música de Luara, minha sogra e resenha bora galera, como é cedinho, eu combinei com minha sogra eu nem dormi direito ontem minha sogra tá me esperando vou fazer uma resenha aqui minha sogra cadê ela? minha sogra vem cá cadê ele? tô dormindo, essa trepeça foi dormindo olha, tá tudo combinado, né? ligou o sonzinho, não foi? tá ligado ali, né? pronto, faz o seguinte relaxe que ele vai ser acordado de um jeito diferente aí é aquele esquema que a gente já combinou da sua amizade, das suas coisas, viu? eu vou ali montar e pronto, vá, relaxa ele tá fechado aqui a grade? pronto pronto galera então é isso aí, família eu vou me posicionar aqui vamos acordar o vovô show da manhã um show de alegria em seu rádio o sucesso está numa emoção sempre em sua companhia bom dia bom dia, bom dia em caraço e região uau, maravilha bom dia bom dia, flor do dia vamos acordar vamos levantar vamos esfregar os olhos escovar os dentes tomar aquele café quentinho bom dia, bom dia, meu love como que tá você? começando mais uma semana maravilhosa começando mais uma segunda-feira e olha, ontem foi um pipoco, hein? todo mundo falando nas redes sociais da música de Mudinho e Luara porque sábado foi a grande final vamos tocar aquela música que todo mundo tá pedindo tá feio, vendo aqui na rádio de pedidos Luara e Mudinho pra você no ar toca aí em primeiríssimo lugar cara ei Luizinho, eu quero você vem aqui comigo que eu quero te ver é a Luara que está cantando pra você vai vai ei, mudinho porra aí, saia, saia e me cata dessa porra me liga essa porra aí me liga essa porra me liga essa porra desliga essa porra desliga essa porra nenhuma não dengue essa porra uma hora me dê eu não gosto dessa música não desliga essa merda não se interessa a voz desliga essa merda sinta sinta em cala a boca a gente não ganhou a ponsar uma hora desde amanhã baby Ai a gente, a musica é sucesso Você liga essa merda ai, liga essa porra Nada Liga essa porra É Luar e Budinho aqui na rádio Tampaba pra voce, ótimo dia Tudo bem com voce Sabe, a pessoa acordou Liga toda em cabeça Liguei a televisão Tocando essa porra Liguei na outra rádio Tava em patrão Toca essa porra Liga essa merda Minha mídia, mas tu tá falando uma merda dessa Oxente Mas tu acabou da minha amiga Essa porra do caixa não A minha amiga, ta dando as paradas aqui Que leve a ser uma rapariga Eu não conheci ela não Rapariga respeita os outros rapaz Você nem conhece a pessoa e ta chupando ela de rapariga Desliga essa merda Desliga nada Eu voltei pra casa e é do meu jeito Eu escuto o que eu quiser Viu Tem que ser besta rapaz Essa música é muito besta É a música que fica na sua cabeça Daqui a pouquinho a gente volta Fica ligado hein A música é feia da porra E todas as poradas do sucesso da gente Liga essa merda ai por favor Não desliga nada Nada de desligar Eu vou quebrar essa porra dessa rádio Jogar do novo tempo Jogar do novo tempo Jogar do novo tempo Olha o tempo viu Olha o tempo É o show da manhã pra você aqui na rádio Tambaba Pode desligar essa merda Sucesso no seu rádio Sucesso no seu rádio Fada na rádio Então espera ai Ainda tá quente lá o assunto Ué vai tomar um banho Ai família Tô criando coragem pra ir lá vai Eu vou esperar a poeira baixar ali Galera ele tá ali escovando os dentes Eu dei um tempinho Olha lá eu dei um tempinho pra poeira baixar E agora eu vou soltar a rádio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL